emissoras do rádio. Análise Análise Política com Morion Teixeira. Morion, muito bom dia pra você, bem-vindo, vamos lá então começar a semana. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes, espectadores da Bede News, prazer voltar a falar com vocês e abrir a semana. Exatamente, e o tema, né, da semana, bastante expectativa, é a questão da dívida do governo do estado com a União, né, o regime de recuperação fiscal que avança, né, na Assembleia. Luciana, mais do que na Assembleia, está avançando em todo o país, rumo aí, ó, a Brasília, né, são positivas as expectativas, se houver vontade política com, em resolver o problema da dívida de Minas Gerais, com diálogo e interlocução, o que tem faltado nos últimos anos, na política mineira. Poucas vezes tivemos uma oportunidade como essa, de veria até histórica, de resolver um problema do alto endividamento do estado, com menos tecnicismo, economias, em busca de uma solução verdadeiramente política. No governo do antecessor de Zema, o petista Fernando Pimentel, até que tentou, por meio de sua aliança pessoal e política, com a então presidente Dilma Rousseff, do PT. Em dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, as conversas estavam adiantadas, mas aí veio o impeachment sobre a presidente e o golpe afetou também essa oportunidade para Minas Gerais. Desta vez, o parlamento, por meio do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, do MDB e do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, senador do PSD, chamou, chamaram para si aí, a responsabilidade e o protagonismo por uma solução política possível. Até o momento, não aconteceu nada, mas o assunto agora já está na mesa. E basta fazer as conversas, caminharem nessa direção, que do que está sendo chamado aí de plano B para a solução da dívida de Minas Gerais. Um dos objetivos já foi alcançado, que é o resgate da política enquanto instrumento de transformação. Há muito não se via a união política de mineiros sem defesa dos interesses do próprio Estado. Devem ter se inspirado na união política por meio do judiciário mineiro, que no intervalo de apenas um ano, obteve duas importantes conquistas. Em dois mil e vinte e dois, foi a, aconteceu a criação e a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRQRF seis, aqui em Belo Horizonte. E neste ano, esse movimento levou um desembagador mineiro de volta ao Superior Tribunal de Justiça, vinte anos depois. Aposta o desembagador como ministro do STJ, Afrana Villera, acontecerá, então, nesta semana, na quarta-feira. É, ambas as conquistas, aí do judiciário, aconteceram no governo Zema, mas não receberam o protagonismo dele. Como agora, o governador também perdeu o bonde e terá que ir a reboque desse terceiro movimento. Depois do SUS que o governo mineiro levou, a tendência agora é de aderir. É, esse deverá ser, então, a principal expectativa da semana, de vermos o governador Romeu Zema, do Partido Novo, frente a frente com o presidente Lula do PT, cada um deixando suas armas de lado e diferenças para discutir e negociar o principal problema da gestão de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais e, por consequência, dos mineiros, que é a dívida que ingesta o futuro do Estado. A mediação desse encontro será do senador Rodrigo Pacheco e tem tudo para avançar, porque após o surgimento dessa alternativa, o projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, a alternativa apresentada por Zema, por suas consequências negativas e rigorosas, deverá perder a capacidade de sustentação e de prosseguimento. O avanço das negociações por esse plano B para solucionar a dívida de 160 bilhões de reais de Minas Gerais, em vez de continuar jogando-a para debaixo do tapete. Então, o que prevê esse plano B, Luciana? Em vez de congelar reajuste de salários dos servidores, vender empresas estatais, a ideia é federalizar as empresas estatais de Minas, como a CEMIG e a CODELIG, fazer o encontro de contas no qual Minas teria muita coisa a receber do governo federal, além de incluir aí aquela operação da indenização bilionária que o Estado tem direito por conta da tragédia da mineradora Vale Mariana. Prevê ainda um recálculo da dívida revendo as altas taxas de juros uma espécie de refis de pessoa jurídica ou desenrola de pessoa física, permitindo que em dez anos Minas tenha sua dívida completamente paga. Tais medidas devem esvaziar o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal na Assembleia, que além de medidas duras, ao final de dez anos eleva a dívida de Minas, segundo os cálculos da própria Secretaria da Fazenda do Estado, para duzentos e dez bilhões de reais. Então, junto desse projeto também, deverá ser exasiado aí o anunciado confronto entre o governo e a oposição. A oposição teve o mérito até aqui de obstruir os trabalhos, ampliando o debate e permitindo que o surgimento aí de alternativas como esse Plano B. Porém, ela também perdeu o time pelo fato de não ter enxergado a oportunidade rara e histórica de ter um mineiro qualificado na chefia do Poder Legislativo Nacional. Mais ainda, por não ter identificado a mudança do governo no governo federal, onde hoje há um aliado deles. Bom, de acordo com um dos livros da Assembleia Legislativa, a orientação de Itadeu Leite, presidente da Casa, é manter a tramitação do projeto do regime de recuperação fiscal nas comissões, deixando pronto para votar em plenário. Mas a matéria só será pautada em plenário para votação se o Plano B fracassar. Ou seja, se o governo mineiro e o governo federal, que nunca conversaram, não aproveitarem e não aprovarem essas alternativas. Orião, foi até tema de Murilo Rocha, né? A morte do ex-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Qual o legado, o que ele deixa aí de exemplo, né? De bons exemplos, viu, Orião? É, a notícia lamentável da Brinça Semana, Luciana, o goiano Alberto Pinto Coelho encontrou sua verdadeira identidade como um político mineiro, pelo espírito conciliador, que seguiu aí o exemplo das principais lideranças políticas mineiras, que faziam do diálogo e da interlocução um instrumento de negociação, avanço e transformação social. Ele era um habilidoso interlocutor, sabia ouvir e transformar essas divergências em consensos. Foi um dos poucos, talvez o único, que conseguiu a façanha de chefiar o Poder Legislativo, Assembleia de Minas, e o Poder Executivo, o Governo de Minas, ao suceder Antônio Anastasia em 2014. Merece, sim, o reconhecimento e que siga em paz em sua trajetória de luz. A gente fica por aqui, voltaremos a nos falar depois de amanhã, então, quarta-feira, tá? Combinado? Combinado, Luciana, um abraço pra você, a todos os nossos ouvintes, espectadores, quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos aí um bom dia.